Tu queres atrair ou queres procurar? Porque, na verdade, tu podes conhecer um milhão de pessoas, certo? Mas o que acontece é, tu só ainda não sabes para que elas servem, porque, se calhar, ainda não criaste valor suficiente em ti mesmo para elas se manifestarem. Então, é importante que tu faças a ponte de forma extrínseca. Olá, fulano, eu sou cicrano, etc, etc, etc. Olha, eu sou pedreiro. Good. Mas no teu trajeto, quando tu estiveres a criar valor, o pedreiro é que vai te procurar. Ele tem o teu número. E ele vai dizer, olha, Nuno, estou a ver que estás a trabalhar nessa cena e eu sou pedreiro, posso te ajudar aqui ou ali. Então, não descartes, não descartes, aliás, as pessoas que tu conheces porque não estás a ver o que eles te agregam right away, naquele momento. Ninguém é descartável. A senhora que limpa a tua casa não é descartável. Porque ela tem um sobrinho que trabalha no banco e, quando tu tiveres um problema, ela é que vai dizer, olha, eu conheço o Nuno e ele precisa de ajuda aqui nesse crédito. e ela é a ponte para o senhor do banco. Então, não fiques preocupado em ter a tua lista telefônica mais cheia. Preocupa-te em criar valor. Isso é um lajo rijo no que tu tiveres a fazer. E, de novo, se tu não estás a partilhar o que tu estás a fazer, essas pessoas nunca vão chegar até ti. e, de novo, se tu não estás a partilhar o que tu estás a fazer. E, de novo, se tu não estás a partilhar o que tu estás a fazer. E, de novo, se tu não estás a partilhar o que tu estás a fazer. Obrigado.